Biu! Mel! Chegou gente! Eita, desculpa! Estava pensando na vida! Olá, pessoal! Estamos de volta pra mais um vídeo! É isso aí! A gente estava esperando vocês pra começar! Vai, Biu! Não vamos demorar! Aperta o botão! É, tá bom! Deixa comigo, Mel! Rodou! Prostinha, fica olhando! Olha o que eu faço! Olha! Olha! Ei, seu chapinha! Não fulga! Toma! Não mexa mais no ninho da minha mulher! Ah, não bate em mim, maninha! Não toque em mim! Ah, você quer briga, né? Toma, 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 toma! Pra se aprender! Então, meninas, o papo está bom, mas eu preciso ir! Até outro dia! Aperça! Deixa comigo! Não, não! Não vem! Mas eu ainda gosto de você! Eu disse não, 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 não e não! Mãe! Acabou o teu biso, Roberto! Ah, não faço isso, não! Você está arrebentando com o meu coração! Quem é esse que está aí? É o Jorge Luiz! Você demorou a aparecer! Bem feito! Ai! Como é que eu vou viver sem você, Joselma? Cara, vai logo aí, irmão! Eu preciso tomar meu leite! Pera! Salva-se os engolinhos! Assim vai me deixar sem nada! Calma! Estou já acabando! Mãe! Não! Deixa eu dormir aí com você! Vai, deixa! Não! Ai, que susto, mãe! Sim! Hã? Ué? Não estava aqui? Ai, ai, ai! Ai, ai! Ah! Cadê a escada que estava aqui? Não acredito que tiraram! Pessoal! Quem tirou a minha escada? Gente! Alguém me ajuda! Ai, e agora? Como vou conseguir sair daqui? Ai, que alívio! Ah, qual é, meu irmão? Tu vai querer brigar comigo mesmo? Olha, eu luto Kung Fu! E já briguei com um gato bem grandão! Desse tamanho assim, ó! Parecia um guarda-roupa! Saiu doidinho gritando pela mãe dele! Acho melhor você desistir! Ué, mamãe! Quem é esse cabeça de coco que está aqui em casa? Eu não conheço! Ele vai se ver comigo! Aham! Tome! Seu aeroporto de mosquito! Agora foge, mamãe! Ah! Puxa, parecem muito pequenos esses buracos! Será que eu vou conseguir passar? Ah! Ah! Aqui também não! Ah! Droga! Não estou conseguindo! Ah! Ei, garoto! Espera! Assim você não vai conseguir! Pede ajuda do teu pai! Eita mesmo! Obrigada, seu galo! De nada! Papai, papai! Pode abrir pra mim, por favor? Tá bom! Vamos lá, filho! Vou te ensinar! É só empurrar aqui, ó! E passar! Não tem segredo! Agora já sei! Ah, pai! Eu acho que descobri um defeito! É o fio dessa mangueira aqui que está partido! Hum! Vou ver o que eu posso fazer! Me passa o alicate, vai! Vai, jacarazinho! Pega leve com a minha patinha! Ai! Tomara que ele morda devagar! Ih! Não deu nadinha! Eu vou te ensinar! Presta atenção! Estira as duas patinhas assim! Depois vira pro lado! Vira pro outro! Depois fica embolando! Pra lá e pra cá! Na maior alegria! Entendi! Deixa eu tentar! Deita assim! Não, não, não! Não vai sair, não! Não! Solta minha roupa! Só quando sua mãe chegar! Ah! Me deixa! Não, não! A rua é perigosa! Tem carro! Pode machucar você! Ah! Me solta! Você não é a minha mãe! É isso aí, gente! Ele já tá acordando! Se liga aí! Aham! Ah! Ah! Bom dia! Vamos acabar com ele! Ah! Oxe! Que onda é essa? O que eu tô fazendo aqui? Ah! Pode começar! Eu tenho um bom faro! Vou descobrir rapidinho! Vai! Esse aqui! Ué! Tem algo errado! Meu faro não falha! Não! Esse aqui! Esse! É! Ué! Não tá aqui! Nem aqui! Tem algo errado comigo! Ai! Não acredito! Perdi meu faro! Ei! O que você tá fazendo? Vai! Larga minha casa! Calma, cara! Eu vim só pegar a bolinha azul! Tá fora! Ah! Dá licença! Cansei de ficar aqui! Como é que vocês aguentam um calor desse, minha gente? Prepara, malaquias! Que dessa vez você vai perder! Olha a minha estratégia! Vai! Quero ver! Olha! Tem alguém te chamando! Onde? Aqui! Aqui! Ganhei! Vai perder de novo! Ah! Você acha, né? Olha aqui! Toma! Correu! Isso aqui não é caminho pra tu passar! Vai pra lá! Bafo de lente! Ai! Tadinho! Não chora! Eu consolo você, humaninho! Vê se tu consegue sentir a perna! Ai! Tá sentindo aqui? Senti até demais! E aqui? Tá sentindo também! Me solta! Me solta! Se não, eu vou contar tudo pra minha mãe! Me joga na água, vai! Vai! Olha só! Um caranguejo dando sopa! Esse tá no papo! Oh, meu! Se liga aí! Pessoal! Dá licença! Dá licença! Que o chefe tá passando! É! Vamos logo! Vamos logo que eu tô atrasado! Vai, pai! Abre aí que eu vou dar uma saída! Ah! Que frio! Deus me livre! Esquece! É, véi! Tu se deu mal! Tu vai acabar igualzinho o Rei Leão! Se tu não diga um negócio desse não! Vai, vai, vai! Para com isso, Florizaldo! Eu disse pra você não tocar na minha ração, meu irmão! Eita, era que tu era! Tá bom, delícia! Não resisti! Socorro, mano! Que? Tá apelando, véi? Não! Tô pedindo ajuda! Não pode não, mas... É, mas sinto muito! Você vai despencar agora! Olha, teu pai chegou! Ah, não acredito! Ah, vai embora! Roda! Você teve sorte, meu irmão! A gente se encontra por aí! Ai, foi salvo! Vamos, crianças! Não tem o dia todo! Já vamos, mamãe! Eu vou ser o primeiro! Lá vou eu! Ai, mamãe! Ai, cuidado! Me esperem! Minha vez, minha vez! Ai, que demais! Você viu meu pulo? Vamos! Tô mirado! Não acredito! Severino! O que é que tu tá fazendo aqui, Severino? Calma! Vem bem que desculpas, amor! Se tu pensa que eu vou cair na tua conversa de novo, tu tá muito enganado! Eu vou ter pelo bem dos nossos filhos! Deixa de mentira! Acho melhor você voltar pra aquela serigaita! Olha aí! Vejam só o que eu achei! Que interessante! O que foi? O que foi? Deixa eu ver! Agora esse ouço é meu! Ei, volte aqui! Você me enganou! Agora veja a situação que ele me deixou! Foi mal, mãe! Seu safado! Como é que você faz isso com a sua mãe? Hein? Explica isso! Hein? Ei, cara! O que é que tu tá fazendo? Fica tranquilo! Esse plano vai dar certo! Hein? Ai! Essa não! É, meu irmão! Para aí, cara! Espera, irmão! Aqui é rápido! Tô já acabando! Para tudo! A casa caiu! Ai! Descobri o nosso plano de fuga! Eita, lasqueira! Nossa! Que delícia! Eu não posso perder! Ei, rapaz! O que você tá fazendo? Calma! Eu tava só testando pra ver se tava bom! Bafo de bunda! O que você disse? Vai, fala! Você tem coragem! Não falei nada! Bafo de bunda! Ah, mas você é muito atrevido! Ah, desculpa! O que é que eu faço com você, hein? Tá bom! Não falo mais! Não se atreva! Calma! Tô calado! Ai, meu Deus! É muita fofura, né, gente? É! São fofos! E muito divertidos! Ah, que pena que acabou! Mas não se preocupa, Calo! Que logo, logo tem mais! Quero aproveitar e mandar um beijão pra todos nossos inscritos! Nós amamos vocês! E principalmente pra aqueles que nos incentivam a continuar trazendo alegria! Verdade, Bill! É isso aí, pessoal! Não se esqueça de comentar, deixar seu like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito! Tchau, tchau! Tchau, gente! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!